Mecenara, Sara, Mecenária, Sara, que? Mecenária Que isso? Juca, Mecenária Mecenária, Mecenária, eu não sou um canguru e você não tá na Austrália Mecenária, pode crer, Mecenária, eu não sou um canguru e você não tá na Austrália Ela é sanguessuga, tá doida pra te dar um bote Seriga, gorila, lá de olho no teu malote Fica toda excitada, doida para dar no couro Quando bate de frente com tuas peças de ouro Fica cheia de tesão, traição é sua sina E fica molhadinha quando sente cheiro de gasolina Ela é Mecenária, 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 a Sara não é Mecenária Eu sou um canguru e você não tá na... É Sara, é Sara, Mecenária, é Mecenária Eu não sou um canguru e você não tá na Austrália, se liga Burrila, ela raspa o seu bolso E só te larga, meu mano, depois que te deixa no osso Molhadinha de novo, tá até sair sangue Só pra quê? Só pra quê sangue bom? Pra comprar os trajes da gangue, se tá bom, tá bom Ficou ruim a coisa ficou feia E se rodar, ela te abandona na cadeia E ela é Mecenária, Mecenária, Mecenária Eu não sou um canguru e você não tá na Austrália, você não tá na Austrália Não sou um canguru e você não tá na Austrália, você não tá na Austrália, você não tá na Austrália Mecenária, Mecenária, Mecenária Eu não sou um canguru e você não tá na Austrália Mecenária, Mecenária, não sou canguru e você não tá na Austrália Mercenária, eu sou um canguru E você não tá na Austrália Mercenária, eu sou um canguru E você não tá na Austrália Ele, caro se nega Me surga, pra te ajudar o bote Se nega, meu casa, eu te olho no meu seu malote Demorou, rapaziada Cada um tem a sua mercenária, não adianta dizer que não tem Sempre tem aquela que vem carregando o malote Não adianta! Tranquilidade!